Salmos 23, versículo 1 O Senhor é o meu pastor, nada me faltará Toda honra para o Senhor, toda glória para o Senhor Todo louvor para o Senhor É o Senhor que faz essas coisas na vida da gente E é coisa maravilhosa Saber que o Senhor sempre está no controle Da situação, nos protegendo Nos dando vida, nos dando paz Proporcionando momentos maravilhosos E só Deus que faz essas coisas na vida da gente E que nós possamos tomar posse Sempre da nossa vitória Em nome do Senhor Jesus Amém